A graça e a paz a todos nossos irmãos. Amados e queridos irmãos, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Amados e queridos irmãos, eu tenho visto que mesmo a gente ensinando a escatologia na internet, nós começamos a ensinar no ano 2015, portanto o canal já tem 3 anos, mesmo com tantos vídeos na internet, existe ainda muitos irmãos que ainda têm dúvidas acerca da igreja. Muita gente ainda está perturbada, exatamente porque uma hora houve um ensino pré-tribulacionista, outra hora houve um vídeo pré-tribulacionista, então vira essa confusão. Muitos irmãos ainda têm essa dúvida de que a igreja irá ou não passar pela tribulação. Uns dizem, vai passar, outros dizem, não. Irmão, isso aí é espírito de confusão. Então eu vou passar para você os textos bíblicos que provam por A mais B que a igreja não vai passar pelos 7 anos. A igreja não vai passar nem 3 anos e meio que eles falam que é pré-ira, que a ira só vai vir nos 3 anos e meio finais. A igreja não vai passar nem um dia dentro dos 7 anos da grande tribulação. Porque a grande tribulação é dividida em tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja não entra nem um dia na última semana. Porque a última semana ela não pertence à igreja, ela pertence a Israel. Daniel 9, versículo 24. Então a igreja está fora disso. Alguns pós-tribulação falam assim, não me venha com casamento judaico e nem me venha com lei das premissas para poder provar que a igreja não vai passar pela tribulação. Me prove dentro da Bíblia. Então Daniel 9, versículo 24 para vocês, pós-tribulacionista. Daniel 9, versículo 24 já é o bastante para vocês. A igreja não participa da última semana. A última semana é o 7 ano da grande tribulação, que não começou. Nós não estamos nos 7 anos da grande tribulação. Ele só começa após o arrebatamento. Porque é a partir do momento que o anticristo faz o pacto de 7 anos, é que começam os 7 anos finais. Então se tem algum versículo que desamonta essa heresia pós-tribulacionista, chama-se Daniel 9, versículo 24. 70 semanas está determinado sobre o teu povo, ou seja, o povo judeu, e a santa cidade, Jerusalém. O povo de Daniel, que é o povo judeu, é a santa cidade. Então eu não preciso de usar casamento judaico aqui e nem a lei das premissas. Estão alegando aí que o casamento judaico é a lei da premissa. Não está na Bíblia, é costume de Israel, que eles alegam os pós-tribulacionistas. Então eu te provo dentro da Bíblia, Daniel 9, 24, para você que é pós. Não está falando com a igreja. Você precisa de estudar uma regrinha que chama assim, para quem Deus falou. Isso é uma regrinha de interpretação de hermenêutica bíblica. Para quem Deus falou. Ele está falando para Israel, Daniel 9, 24. Não tem nada a ver com a igreja. Agora, eu vou te mostrar os textos bíblicos, meu irmão, para você estudar. Você pega a sua canetinha aí, o lápis e anota. Aí num papelzinho aí, ó. O texto que nós lemos é Apocalipse 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Romano 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Isaías 26, versículo 19 até o 21. Salmos 27, versículo 5. Lucas 21, versículo 35. Mateus 24, versículo 44. Então, meus amados irmãos. Está aí os textos bíblicos que provam por A mais B que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora, se você ficar, ver vídeo pós, ver vídeo pré, vídeo pós, vídeo pré, então você tem que sair do muro. Você tem que sair do muro. Você tem que descer do muro. Ou você é pós, ou você é pré. Ou você quer ir na coleta da cevada, ou você vai na coleta do trigo. Ser moído na tribulação. Passar pelo tribulão. Então, você tem que sair do muro. Não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos, não. Você tem que decidir, meu irmão. Ou você é pré, ou você é pós. Senão, você fica aí perturbado. Assiste um vídeo pós, a igreja vai passar pela grande tribulação. Assiste um vídeo pré, a igreja não vai passar pela tribulação. Então, fica essa confusão na sua mente. Então, decide a sua vida. Se você quer ir no arrebatamento pré, se prepare, se consegue sua vida. Viva uma vida de santidade e arrependimento, que você vai. Agora, se você quer viver na tribulação, quer passar pela tribulação, continue aí no pecado. Continue fazendo a vontade do inimigo. Aí, você vai perder o arrebatamento. Tá? Então, fica aí. Se você quer passar pela tribulação, não se prepara para nada, não. É só viver uma vida de pecado aí que você fique. Agora, meu irmão, eu quero ainda dizer o seguinte. Tem muitos irmãos que nos fazem perguntas em links da internet. Links da internet. Eu não tenho tempo para responder. O tempo para mim é muito corrido. Eu não tenho tempo. Por isso que eu não respondo. Alguém recrangular que eu não respondo. Eu não tenho tempo. Agora, se for uma pergunta dentro da escatologia, não me pergunte nada fora da escatologia, porque eu não vou responder. Eu não vou responder. Porque o tempo é corrido para mim e eu estou me dedicando na área da escatologia. Eu estou estudando escatologia. Então, se o irmão quer me fazer uma pergunta, deseja entrar em contato comigo e fazer uma pergunta dentro da área da escatologia, deixe o seu celular lá, deixe o número lá no link, deixe o número do seu WhatsApp lá, porque eu vou entrar em contato com você, vou te adicionar e aí você vai bater um papo comigo e você vai fazer a sua pergunta. Outra coisa, eu não deixe o número em links de internet, porque os pós-estribuacionistas vão me adicionar e vão ficar me perturbando. E eu não tenho tempo para dar ouvido para a perturbação. Meu tempo é corrido. Eu não tenho tempo para a heresia. Eu não vou perder meu tempo para tentar convencer pessoas que já estão com a sua mente cauterizada pelo diabo. Eu não vou perder meu tempo com isso. Então, por isso que eu não coloco o meu número de celular em links aí da internet. Eu não coloco. Agora, se o irmão é um pré-tribulacionista, se você é um pré-tribulacionista, meu irmão, e você tem alguma dúvida e quer entrar em contato comigo, deixe o seu número lá. Eu entrarei em contato com você. Outra coisa, eu tenho um grupo no WhatsApp, chama Israel e as profecias. Esse grupo é um grupo para nós interagir. Se o irmão quiser fazer uma pergunta, tirar as dúvidas, esse grupo é para isso. Então, se o irmão deseja entrar no grupo Israel e as profecias, deixe o seu celular lá no mundo, o seu celular lá no mundo, o seu WhatsApp lá no link no meu canal. Eu entro em contato com você e te adiciono. Agora, esse grupo, ele é um grupo restrito somente para pré-tribulacionistas. Já vou deixar claro. Os pós-tribulacionistas, eles não participam desse grupo, porque eles entram no grupo para fazer confusão, para fazer contenda, para levantar questão. É uma brigada danada quando tem pós-tribulacionistas no meio de pré-tribulacionistas. Então, o grupo, ele é restrito. O grupo é para pessoas que realmente são pré-tribulacionistas. Se você é um pós-tribulacionista, nem entre no grupo, nem tente entrar. Porque na hora que entrar, se entrar, tem que ficar caladinho lá e aprendendo a verdade. Porque se entrar e der a opinião pós-tribulacionista lá, é removido na hora, mas remove. Nós já tivemos muitos problemas com isso, com pós-tribulacionistas no nosso grupo. Eles não querem saber de ouvir a verdade. Eles estão com a mente cauterizada. Eles não têm humildade para aprender o certo. O diabo já cauterizou a mente deles. Está com a mente cauterizada. Então, quando eles entram nesses grupos de WhatsApp, é só para fazer confusão. Então, eu bloqueio. Eu bloqueio no grupo do WhatsApp. Eu excluo. E também no meu canal é excluído e removido. Porque não adianta. Nós não temos tempo. Como diz o irmão Guelli, do canal Jesus está voltando. Nós não temos tempo para ficar discutindo isso, não. Agora, o que eu não vou aceitar é ver esses vídeos malditos. Com esses títulos aí. Malditos aí. Com esses títulos aí. Tendencioso. Pretencioso. Dizendo aí. Destruindo o pré-tribulacionismo. Esses vídeos aí. Com esse título aí. Os perigos mortais do pré-tribulacionismo. E não vou ficar aqui calado, não. Eu não sou cão mudo, não. Eu não sou cachorro murcho, não. Nós vamos bater de frente. Então, meu irmão. Está dado o recado. Está dado o recado. Se você quer fazer uma pergunta para mim. Uma pergunta dentro da escatologia. Não me venha com perguntas sobre uso e costume. Não me venha com perguntas que não tem nada a ver com escatologia. Porque eu não vou responder. É perco de tempo. Agora, se você quiser aprender isso. Tem alguma dúvida sobre a escatologia, deixe o seu número lá no link, lá no YouTube. Eu vou entrar em contato com você. Agora, não me faça pergunta lá no YouTube. Porque eu não vou responder. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Se você deseja entrar no grupo, como eu te falei, o grupo Israelas Profecias, também deixe o seu link lá, pedindo que quer entrar no grupo. Diga que é pré-tribulacionista. Porque se for pós, eu não vou colocar. Porque colocar pós no grupo é para dar briga, dar confusão. Então, se tiver pós no grupo, já falei lá no grupo. Se tiver pós, fique calado e aprenda o certo. Aprenda a verdade. Aprenda o certo. Se der a opinião lá, para fazer confusão, é removido na hora do grupo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O tempo está escasso. Nós não temos tempo para ficar discutindo nada, não. A pessoa tem que decidir. Ou ela é pré ou pós. Então, tem que decidir a vida. Se quer ir no arrebatamento, se prepara. Se quer ficar aqui na tribulação, viva aí. Não vai vir de qualquer maneira aí que você vai ficar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.